Estamos de volta para o encerramento do Prêmio ABC, encerramento da entrega dos prêmios, porque a festa aqui ainda vai longe, né Larissa? Com certeza, Igor, e que noite maravilhosa, com muita gente talentosa premiada e reconhecida. Parabéns mais uma vez para toda a comunidade ABC Com. Bom, ainda temos alguns prêmios importantes e agradecimentos, por isso quero chamar ao palco, que ele já está aqui, nosso querido Luciano Bonetti, por favor. Bom, quero agradecer aos patrocinadores, os sorteios a gente vai fazer via internet, por uma questão de tempo, peço compreensão de todos, a gente teve uma hora de atraso por conta da chuva, tivemos que acelerar, quero agradecer aos patrocinadores e passar diretamente para as agências, vamos lá. Então, vamos apresentar presidentes? Pode apresentar, eu quero agradecer aos presidentes dos comitês, por conta de ter ajudado a gente, né? Vamos conhecê-los. Tem um vídeo aí, vamos conferir. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar agora para as notícias vencedoras. É noite de festa e agora nós temos duas premiações especiais, né, Bona? Vamos lá. Vamos conhecer agora a agência dourada, explica um pouquinho para nós. Essa é nova, não existia. A partir de agora nós vamos sempre premiar as agências que tiveram mais ouro com o prêmio especial. Então, gostaria que o pessoal me passasse, por favor, da agência dourada. A agência dourada do ano teve seis ouros. Pode passar mais um slide. Vê control, por favor. Vem ganhar esse prêmio especial. Parabéns, muito bom. A agência dourada. Parabéns, a agência que teve mais ouros. Obrigado, viu? E agora... A gente teve um incidente aqui com a escultura, mas a gente cola, viu? A gente vai conhecer agora a agência mais premiada do ano, aquela que teve mais pontos, geral. E ela vai ganhar essa escultura especial e mais um troféu especial. Vamos revelar? Vamos revelando? Vamos lá. Vamos lá. Em segundo lugar, com três ouros, nove pratas e três bronzes, totalizando 45 pontos, ficou a agência Gol. Oi? Agência, volta aqui. Peraí, vou pedir para o pessoal voltar aqui os slides. Segura aqui, Vivi. Volta, Gabriel, por favor, volta. Volta, volta. Vamos lá, solta primeiro. Solta um, Gabriel. Solta um. Aí, calma. Em quinto lugar, a Canopus, com três ouros, cinco pratas e cinco bronzes. Vai, Gabriel. Quarto lugar, V Control, seis ouros, dois pratas, três bronzes, totalizando 39 pontos. Vai, Gabriel. Terceiro lugar, a Black Beans, quatro ouros, cinco pratas, cinco bronzes. Segundo lugar, três ouros, nove pratas, três bronzes, 45 pontos. Agência Gol. E agora, vamos conhecer a agência mais premiada. Solta um, Gabriel. Agência mais premiada, Webfoco, mais pipe, por favor. Dois ouros, seis pratas, 21 bronzes, 49 pontos. É isso mesmo. Veio com brinde, veio pegar o lobo, é isso mesmo. Parabéns, agência. Parabéns a todos. É isso aí, foi pra foto. Opa, dá aqui embaixo. Falinha rápida pra gente poder baixo do show. Galera, há 12 anos trabalhando com marketing digital. Quando o Google chegou no Brasil, a gente vendia Google sem ninguém saber o que era. Site sem saber o que era. E a gente ganha esse prêmio. É uma honra inenarrável. Obrigado, galera. Parabéns, muito bom. Vamos pro encerramento, porque tem show. É isso mesmo. É dia de comemorar, é dia de celebrar. Parabéns. Parabéns a todos os profissionais e empresas que foram homenageados nessa noite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Larissa Matheus, está ao lado aqui do Igor. Muito obrigada. Até 2023. Obrigada, pessoal. E trazemos agora pra fechar com chave de ouro a banda ABCD. ABCD Band pra vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Vamos aguardar o show. E tem mais festa aí até duas horas, duas e meia da manhã. Vamos curtir. E tem mais festa aí até duas horas, duas e meia da manhã.